A vontade, a vontade, a vontade, não vai adiantar nada nós termos, tudo bem, pode acontecer de perder, tudo mais, vai passar para a nossa cabeça nem a mais, vamos lutar até o julho pela bola, vamos ser campeão, vamos ser campeão, vamos sair daqui campeão, como esse gol é aqui que eu já tinha falado nós, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Ele vai sair, ele vai sair Ele vai sair Vamos responder de dentro de campo Então, o que quer jogar Ele vai jogar, ele vai jogar Ele vai jogar o que ele vai jogar Ele vai jogar, ele vai jogar Ele vai jogar, ele vai jogar Ele vai jogar, ele vai jogar Então, é isso aí, cara A gente vai chegar com dedicação Aqui, nossa Tipo, eu vou jogar Tem tudo que nós temos Quem é a menos Passa, as montagens, a montagens Dázquez, os detalhes, cara E vamos Um simples detalhe, uma falta, uma batida rápida na feitária, sofreu uma falta rápida, bate rato, possui um desvoltado, pode manter ele, se ele deixasse ele pronto. O time dele tem vontade, quem viu que acompanhou o time desse, não existe de bola não, não pode existir não, hoje o time do ganho tem mais vontade, quem é menos, ninguém pode tirar a pé pra nada não. Então, pessoal, é isso aí, vamos pegar tudo no meu clube, e vamos ser o campeão, se não é o Zé, vamos tirar o time aqui e depois a gente vai realizar o painel, se não é forte pra primeiro lugar, que ocorra tudo bem, que ninguém não se machuca, enfim, a gente tem que ver se é o campeão, é isso aí, vamos aqui, vamos aqui, o Ronaldo rodou, na zaga do Leandro, no final direito do Nielson, Esquerdo, João Vitor, atrás esquerdo, volante, neto, volante, neto, vou jogar com 3B hoje, Aristeu, Rafael e Marcelo, no ataque do Nielson, no ataque do Ricardo e o Júnior, pessoal, é isso aí, como já ouviu falar, vontade, 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 dedicação, vamos ver, 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 vamos ver.